E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo de Legend of Raphone Terra aqui no canal, eu sou o Raphone E galera, no vídeo de hoje eu vou estrear finalmente a ranqueada Vamos lá, um detalhe importante é que saiu uma nota aqui, você pode ver aqui em notas Eu não vou clicar aqui porque demora pra atualizar, pra carregar Mas enfim, saiu uma nota dizendo que a ranqueada vai ser resetada, vai ser atualizada, parece Eles vão fazer uma mudança nas ranqueadas dia 20 e pouco, 20 e alguma coisa Então, né, eu vou começar a fazer ranqueada um pouco tarde, mas é isso, eu tava querendo me preparar bem pra ranqueada, né Então vamos lá, ó, vou com o deck do Yasu, que eu fiz no último vídeo, ranqueada Eita, já tem um elo aqui, nem sei que elo é esse aqui, mas vamos lá, jogar Vamos lá Eita, ranqueada Vamos ver como é que eu tô, como é que tá meu nível aqui pra ranqueada, né Eu treinei bastante em normal game, treinei bastante, vamos ver Ó, o cara mesmo elo que eu, Ionia e Noxus Eita, esse deck do cara é... esse deck do cara... Tobirama Senju Eu joguei contra o Tobirama Senju Eu vou já mudar meu nick pra ulti ramadar aqui É, deixa eu ver aqui... esse aqui é o deck de atordoar, né Tá, calma, eu vou deixar... vou deixar tudo, vou deixar tudo Ih, rapaz, mas é foda, eu não vi nenhuma carta pra colocar na mesa Ah, jogo, ah não, tem essa aqui, né, mas... bom, não tem ninguém pra retornar, mas ela é ilusiva, então... Rápida e silenciosa como uma brisa Ele só vai poder defender se ele tiver algum ilusivo aí Ou algum feitiço que me anule A escuridão e a chama Ele tá na gritinha mesmo Ah, caramba Eu vou atacar Se eu atacar eu vou ficar vivo, não vou? Porque... Eu não vou atacar, não Vamos com calma, vamos com calma, ranqueado isso aqui, né Vamos com calma Eu tô sem cartas, só tô com feitiço aqui, olha Só tá vindo feitiço, mano Mano, tem um monte de carta aqui, te juro, coloquei muita carta nesse deck Virei duas cartas ainda, dele tem quantas? 31 Ah não Ué, mas esse aqui não é da Ilha das Sombras, é de Noxus? Caraca, essa carta é de Noxus, mano Pô, louco, achei que as aranhas eram tudo da Ilha das Sombras Enfim, deixa eu ver O que eu posso fazer aqui agora Ah, eu posso usar esse feitiço aqui, ele invoca um cara pra me ajudar, né Não, vou esperar ele agir, vou esperar ele agir, vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai atacar ou se ele vai invocar mais alguma carta Esperar Esperar ele usar o que ele tem pra usar Ah, olha aí, ó Viu? Bom Deixa eu pensar com calma aqui, calma aí Cinco, não, quatro, vou tomar sete de dano, né Tudo bem Eu aceito Eu aceito Eu aceito Não podem se esconder Eu aceito Eu vou atordoar Que aí eu vou ter um Já vou ter mais uma carta pra próxima rodada Além de evitar de tomar treze de dano E esse feitiço aqui, ele não tem porque ele só tem treze humano Ele também é Dione, né Mas ele não vai poder usar esse feitiço se ele tiver Porque ele só tem treze humano Esse feitiço usa quatro O que que ele vai fazer? Eu vou tomar umas quatro de dano só Beleza E na próxima rodada Olha É, mas Não foi muito inteligente, né Porque Será que eu atordoo, mano? Ele vai ficar muito bolado se eu atordoar Ah, mano Eu vou atordoar Porque é o que tem, né Cara Eu vou atordoar Aí Aí já é muito dano Eu não posso tomar tanto, tanto dano assim no início da partida no meu nexus Pronto Viu como foi bom guardar os feitiços? Bota agora que eu tô Tô sem feitiço agora Tomei só dois danos e tenho uma carta extra ali pra passar uma rodada Não tá vindo, cara Me manda Uma... Eu vou atacar Eu vou atacar Vou fazer assim, ó Não Não Vou deixar eu pausar isso aqui depois Que é súbito É um feitiço súbito Então E eu vou fazer o seguinte Eu vou retornar Essa carta dele aqui, ó Vou retornar Apesar que se eu retornar essa carta Quando ele for chamar ela de novo Ela vai me atordoar de novo Então é melhor não E essa aqui se eu retornar Quando ele for pegá-la de novo Ele vai comprar mais um de novo Então Eu vou só atacar O que ele vai fazer? Ele não tá contando que eu vou colocar esse feitiço aqui Quando eu colocar esse feitiço aqui, ó A carta dele vai ser destruída Você não pode escapar Perfeito, exatamente o que eu esperava Hã? Ih, cara Aí não Aí eu não esperava por isso É, então eu vou ter que usar os feitiços que eu tenho aqui na mão Todos Não queria usar todos, mas Esse aqui E esse aqui nela Mas peraí, deixa eu ver, esse feitiço É só nessa rodada? É só nessa rodada É só nessa rodada Esse poder que ele pegou é só nessa rodada Meu Deus Ele tá gastando o poder dele tudinho Eu vou gastar o meu também, né? Pronto Assim eu não perco nenhuma carta Mas também agora ele vai chamar essa carta Ele vai comprar mais um quando ele chamar essa carta Nossa, mano, só tá havendo feitiço Eu tenho minhas fortes Eu vou chamar a Karma então Apesar que Não, não vou chamar a Karma não Eu vou guardar mana Para usar esse feitiço aqui no Darius Se caso ele for atacar, eu não tomar o dano do Darius É, exatamente Exatamente Será que seria bom ter a Karma? Se eu usar a Karma eu vou ficar sem mana para usar o feitiço Vamos lá A força acima de tudo Exatamente o que eu tinha pensado É o meu dever E aqui eu retorno O Darius E aí eu não tô mudando no Nexus Esse Darius, ó O custo do Darius é 6 mano Então na próxima rodada se ele quiser chamar o Darius E agora eu vou chamar quem é Karma O jogo O jogo Ih, eu acho que o jogo deu uma lagada aqui, ó O jogo não... Não cai não, jogo Na minha primeira ranqueada você não vai cair não, né jogo Não acredito, mano Ah não, mano, qual é jogo? Ah não, mano, que isso? Tá de sacanagem Mano, minha conexão tá inteira... Ah não, caiu Agora caiu Ah não, mano, qual é jogo? Nossa, minha conexão caiu, gente Puta que não acredito Puta que não acredito Pô, na minha primeira ranqueada, cara Eu não acredito, cara Eita, agora o... Saiara... Sai... Sai... Sairaim O cara é prata 3, ó Acho que é prata esse elo aí, né Eita, o cara tá com aquele deck Beleza, veio umas cartas aqui, mas não veio, né Vamos lá, essa carta eu vou deixar que ela é muito boa E ela é difícil de vir Vamos ver aqui Meu deck já começou quebrado já Perdiu as cartas repetidas que eu só posso usar se tiver aliado na mesa Se não tiver nenhum aliado aqui eu não posso usar essas cartas Que ela só usa nessa condição aqui, ó Para me pôr no jogo, retorne um aliado Como é que eu vou retornar alguém se não tem ninguém aqui na carta? Na mesa, né Esse aí... Mano, manda uma carta que eu posso usar no início do jogo, mano Vai, vem, 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 vem Essa carta é boa, mas no final da partida, né Chegando a horinha de Ucraina Ah não Mano, olha o jogo, cara Mano, eu coloquei um monte de carta de custo de 2 de mana, velho Vou ter que começar a usar os feitiços Mano, não vou, não vou usar os feitiços Eu vou segurar mais um pouco Eu tô aqui mesmo Ó, 2 de mana, 1 de mana, 1 de mana Ah mano, é sacanagem Vou passar Simplesmente, mano O jogo não tá me mandando carta pra usar no início Nós temos tudo Tá bom, eu vou começar a usar o feitiço mesmo Ele já tá... É o jeito que não vai gastar os feitiços Meu coração e espada são por demácia Pronto Vamo lá 2, 4, 6, 8, 8 de dano Puta Ah Pra virar um jogo Não vai fazer diferença atordar qualquer um Qualquer um tem 2 de dano aqui, né Esse aqui ele faz aqui Esse aqui é desafiador robust Não vai fazer diferença qualquer um que atordar aqui Pô, o jogo trollou, hein As melhores cartas que eu tenho De custo de mana baixo não estão vindo E essas duas que são ótimas, mas... Olha Ele vai chamar o Garen de novo Eu luto por aqueles que não podem Sabia Perdi essa aqui Eu perdi O deck não ajudou, mano O deck não ajudou Ah, pelo menos eu vou poder Retornar ao Garen, né Mas eu perdi do mesmo jeito Não tem como, ó Perdi Jogo, hein, mano Jogo é foda, mano 2, 4, 6, 8, perdi Perdi, primeira derrota aí na ranqueada Eu tenho uma carta É porque não dá pra mostrar aqui, mas... Eu tenho várias cartas de custo de 2 de mana, filho Pressione para continuar Então, beleza Então, agora eu já tô vendo que esse meu deck tem que Tem que ficar melhor Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Tá Voltei Meu Deus Não, eu vou substituir, mano Eu não vou ficar com a carta de 9 de custo no início da partida nem fudendo Pode ser, né Eita Eita, não tem uma carta pra jogar Eita Não tem uma carta pra jogar Eita 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 Ficou bom. Somos forjados na guerra. Os covardes cairão. Cinco de custo. Para chamar agora vai ter que gastar mais cinco de novo. Ionia fala através de mim. Cinzas vão cair por onde passarmos. Não ficaremos inertes. E aí? O que ele vai fazer agora? É, para evoluir o Brawl, né? Uma boa. Aleluia! Não acredito que o Yasuo veio. Nem estou acreditando nisso. O que ele vai fazer agora? O que ele está pensando? Se tiver um aliado com mais cinco de poder, abata todas as unidades com poder igual ou menor a quatro. Minha Karma tem quatro de poder. Eu vou ter que jogar a barreira. Mas eu acho que mesmo jogando a barreira ele vai bater. Então, eu vou retornar ela. Para sacrificar. No lugar de uma sombrazinha. Ele matou todo mundo! Ele matou todo mundo, mano. Que bicho doito, velho. Eu vou chamar Karma de novo, né, mano? Porque tem que chamar Karma de novo, né, mano? Traremos paz da igreja. Custe o que custar. Só que agora ele vai dar um dano no meu Nexus, no meu amigo. Talvez você sobreviva. Eita! Vixe o brabo. Ok, vou passar. Pela vontade de Noxus! O que pode ser? Para a mente ser livre, o corpo deve evoluir. O que é isso? O que é isso? Deu uma letrazada na mão. Pô, legal. Embarra 0. Vou chamar o Yasuo agora. E seus filhos que descansem, andarilho. Não descansarei até limpar meu nome. Quem ousaria me enfrentar? Quem ousaria me enfrentar? Agora foi o seguinte... Calma, deixa eu pensar com calma aqui. Ele não morreu, não? Ele não morreu? Ele tinha 4 de defesa E eu tenho 4 de ataque Que isso Não entendi, mas tudo bem Tudo bem Agora ele vai invocar o bicho de novo Ainda bem que eu tenho feitiços aqui Feitiços e feitiços e feitiços Seu espírito final, invoque um coração Da fofuteira Eu vou chamar essa mina aqui Não, eu vou chamar ela aqui Eu vou passar Vamos ver o que ele vai fazer Viva pra lutar Tem problema, amigo Olha só o que eu vou fazer O porto em suspiro final Ataque com convicção Gastei mano o suficiente Se a jornada não te derrubar A estrada derruba Próxima rodada minha karma vai evoluir Fica de bola Ah, pra quem não entendeu como é que ela evolui Ela evolui quando ela fica iluminada Como ela fica iluminada? Quando ela tá com mana full Olha aqui ó Você está iluminado Iluminado Você fica iluminado quando tem 10 de mana Enquanto eu estou 10 de mana Eu estou iluminado Então deixa eu ver o que eu vou fazer dessa vez aqui Vou pensar com calma Conceito desafiador é um aliado Nesta rodada Cria um ataque ressonante Esse aqui vai ser legal Vou fazer o seguinte Agora que ela evoluiu Eu tenho várias opções Eu vou chamar primeiro essa mina aqui Eu vou evoluir Aos Eu vou evoluir Aos também Mano vai ser um combo bonito aqui que eu vou fazer E se ele jogar feitiço tem esse aqui ó Agora finalmente é um ranqueado que deu bom pra mim Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai chamar o Trindamere Ele vai chamar o cara lá Late game é meu mano Late game é meu agora Oi? Ah não velho Eu não acredito que meu jogo caiu de novo Eu não acredito Não, eu não acredito mano Eu não acredito Não, 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 não Eu não acredito Mentira Não velho Mentira velho Mentira Mentira Tem algum hack aqui no meu computador Tem algum hack no meu computador Não é possível Mentira velho Eu não acredito Eu não acredito nisso Não acredito nisso Olha 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 Por que? Por que isso aconteceu agora? Mano Eu nem relei no cabo aqui Nem relei no cabo Gente velho Gente velho Que trollagem na internet mano Na moral Na moral velho Mano Eu Eu tava estático aqui Eu estava estático Acabou? Acabou? Essa aqui eu ia ganhar E a internet me dava dessa Gente Acabou A gente se vê no próximo vídeo É isso aí Falou E então Amor E aí E aí Obrigado.